Boa noite, Rafael. Boa noite. A primeira pergunta é da Bibiana Bolson, Canais Disney. Veiga, gostaria que você falasse da importância da proposta de jogo do Abel hoje e a postura mais agressiva do Palmeiras. Foi muito importante o papel dele, ele por ser treinador, nosso comandante, ele que assume a responsabilidade na hora de como a gente vai jogar. Ele foi muito feliz pela liberdade que ele deu para a gente, para jogar, para movimentar, aquilo que ele passou para a gente nos treinamentos e sobre a nossa intensidade, o nosso jeito para frente de jogar, lógico também pelo fato de a gente estar jogando em casa. A gente sabe como joga aqui, o nosso ambiente. Então, acho que tudo isso foi muito importante para essa vitória hoje. Pergunta da Luisa Oliveira, TV Band. Você fez o décimo gol pelo Palmeiras na temporada e agora é o artilheiro do time junto com o William. O que o gol e essas marcas representam para você em um jogo tão importante diante de um grande rival? Esses números que representam para mim é cada vez mais que eu estou conseguindo deixar meu nome na história do Palmeiras. ajudando o time, então, fico muito feliz por estar fazendo gols, pelo time estar ganhando. E meu objetivo é sempre estar melhorando meus números para cada vez ficar marcado no nome desse time que eu amo. A pergunta agora é do Cláudio Rit, Web Rádio Verdão. Mais um passo importante. Como manter o foco e a mesma atitude de hoje? Acredito que, primeiro ou depois de um jogo desse, a gente tem que desfrutar, comemorar. A regra que o Abel tanto fala das 24 horas, porque o futebol brasileiro tem um jogo atrás do outro. Então, hoje tem que ir para casa, tem que desfrutar cada um do jeito que acha melhor. E depois, quando voltar para treinar, a gente voltar a colocar os pés no chão. Lembrar do jogo que nós fizemos hoje, para levar em diante o que a gente fez para conseguir atingir os nossos objetivos no ano. Pergunta do Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Boa noite, Veiga. O que mudou no seu estilo de jogo a partir do retorno do Dudu ao time titular, no lugar que costumava ser do Gustavo Scarpa? Você vê um crescimento seu, uma maior liberdade para você na articulação da equipe? Eu acho que o Dudu e o Scarpa são dois grandes jogadores, com características diferentes. Então, o Dudu hoje entrou na equipe muito bem. O Scarpa também estava jogando muito bem. Foi uma opção do Abel, o Dudu, começar. O Scarpa, se eu não me engano, é um dos caras do elenco que tem os melhores números. Então, é muito bom também jogar com ele. E fica fácil jogar com o Dudu ou com o Scarpa. Então, fico feliz pelo jogo. Fico feliz também pelo, acredito que foi o primeiro gol do Dudu, depois do retorno dele. Então, sempre, dependente de quem jogar do meu lado, ou com quem eu jogar, ou quem o Abel colocar ali para jogar, o importante é sempre a gente se doar para todo mundo ir bem. Pergunta do Rafael Silva, tiro livre. Vimos seu futebol crescer muito com os três pontas. Time mais móvel lá na frente, com o Dudu, o Wesley e o Rony. Em alguns momentos, vimos até você descer no campo defensivo, pegando a bola para distribuir jogadas. Esse posicionamento dos jogadores de frente ajuda a explorar o seu jogo? Eu acho que são propostas diferentes. Dependendo de como a gente joga, eu acho que tem que adaptar. Não só para mim, mas para qualquer meia. Quando você tem pessoas rápidas na frente, ajuda. Não vou falar que é melhor, mas ajuda, pelo fato de dar profundidade, enfim. Eu acho que eles fizeram um bom jogo. Então, pelo bom jogo do time também, eu apareci muito bem. Fico feliz pela vitória. Boa noite, obrigada. Obrigado, viu? Boa noite, Abel. A primeira pergunta é do André Galvão, do SBT. Abel, você demorou seis jogos para vencer pela primeira vez o São Paulo. E essa vitória veio em um grande estilo. Na Libertadores e com a quebra do tabu. O que você aprendeu nestes duelos? Olha, eu vou começar pela última frase. Aprender é coisa que eu faço todos os dias. É querer ser melhor, é querer aprender, é aprender com os meus erros. É procurar melhorar a nossa equipa, é estudar os nossos adversários. Eu disse-vos que desde que vim para o Brasil, que sou muito melhor treinador, porque o futebol aqui tem contextos e dinâmicas diferentes, que me vai ajudar seguramente a ser muito melhor. Portanto, é verdade. Foi a primeira vez que eu, desde que estou aqui, que ganhámos ao São Paulo. Já no primeiro jogo que fizemos aqui para o Paulista, perdemos esse jogo, mas para mim de forma injusta, mas perdemos o jogo. Fizemos um bom jogo aqui. Mas temos que perceber que do outro lado está uma grande equipa, com grandes jogadores, muito bem treinada, com uma equipa que de facto neste momento está a ter uma série de jogos seguidos, como o Palmeiras esteve quando eu cheguei aqui neste novo ano, onde de facto jogamos jogo sim, descanso, jogo outra vez, com um dia de intervalo. Sei quanto duro foi para nós, sei quanto duro foi para mim, quer a nível físico, quer a nível mental, porque ninguém quer saber, e de facto foi muito desgastante. E já que estamos a falar a nível mental, acho que a equipa deu aqui uma grande resposta àquilo que são as 24 horas. Fomos muito fortes mentalmente. O passado dá-nos responsabilidade. Trabalhamos no presente para que o nosso futuro seja melhor. Pergunta do Rodrigo Fragoso, TNT Sports. Boa noite, Abel. Parabéns pela classificação. Gostaria que você falasse sobre a melhora significativa do número de finalizações na direção do gol e da eficácia do time em relação aos últimos quatro jogos. A equipe recuperou o rendimento nesse quesito? E o que foi determinante para isso? Já vos falei várias vezes, também é a minha opinião só. Eu não gosto de discutir opiniões que o futebol todos temos a nossa opinião. Não gosto de discutir. Ouço as todas, mas só estou a dar a minha opinião. O São Paulo é uma equipa que defende e marca de maneira diferente de muitas equipas aqui no Brasil. É uma equipa que faz marcação individual quase que a campo inteiro. E nós aos pouquinhos fomos percebendo como é que nós podíamos desmontar o nosso adversário. E eu não vos posso dizer aqui qual foi a estratégia de jogo, porque senão não tinha piada nenhuma. Um dia que eu escrevo um livro, pode ser que eu a diga, mas não posso dizer, mas posso vos dizer que perdemos muito tempo a estudar o nosso adversário, perdemos muito tempo a preparar este jogo. Muitas pessoas me mandaram a perguntar o que é que o Palmeiras andou a fazer nas duas semanas que não teve nada, que teve semana limpa. O Palmeiras andou a trabalhar este jogo. Nem os jogadores sabiam que estavam a trabalhar este jogo. E nós nessas semanas limpas, eu disse, acho que a primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu disse que estávamos a trabalhar os nossos processos, estamos a trabalhar as bolas paradas, estamos a afinar o que temos que afinar. E nós estávamos a trabalhar, sobretudo, chegarmos a este jogo e estarmos cientes daquilo que os jogadores tinham que fazer. E os jogadores foram bravos a todos os níveis, foram mentalmente muito fortes, que é uma das coisas que eu acho que o jogador brasileiro tem que evoluir, é no lado mental. Acho que, tecnicamente, a equipa hoje é perfeita, teve no seu melhor, puseram em campo toda a sua qualidade individual e coletiva, taticamente tiveram perfeitos, foi uma equipa que conseguiu responder e bloquear o nosso adversário pela forma tática que teve e fisicamente demos uma resposta a cabal. É verdade que no último jogo também deixei o Aito a descansar, é certo, mas a vida é feita de riscos, eu estou aqui para assumir riscos, mas com estes jogadores eu assumo os riscos, tivemos que assumir sem problema nenhum. O Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan, pergunta Gostaria que você falasse da partida que os seus meias fizeram hoje, Danilo, Zé Rafael, Patrick de Paula, Veiga e Dudu. Olha, fizeram um grande jogo, como disse, foi um grande jogo coletivo da nossa equipa, mas estes jogadores que eu estou hoje a elogiar, e seguramente os nossos torcedores também, foram se calhar alguns, que há uns meses atrás criticaram. Eu tenho que fazer um desafio à nossa torcida, seja ela organizada ou não, hoje gostei muito de ver a decoração do nosso estádio, estava impecável, estava fantástica, e o desafio que eu faço aos nossos torcedores, é muito melhor nós apoiarmos a nossa equipa, decorar o estádio como decoramos, do que andar a pintar muros e a dizer mal dos nossos jogadores. Ninguém quer ganhar mais do que nós, não vamos ganhar sempre, mas ninguém quer ganhar mais do que nós. E portanto, eu sei que a torcida é muito exigente comigo, com os nossos jogadores, mas nós também temos que ser exigentes com a torcida, temos que mudar também a mentalidade da nossa torcida. Eu não preciso que me apoiem quando eu ganhei 3-0 agora ao São Paulo, que fizemos história mais uma vez, aqui e agora, estes jogadores, não foram outros, foram estes jogadores que fizeram, aqui e agora fizeram história, e eles não precisam de apoio agora. Agora vão para casa, todos contentes, com muito orgulho oferecemos esta vitória aos nossos torcedores também, mas vocês podem fazer a diferença, vocês torcedores estão em casa nos momentos maus. Aí é que eu quero ver se nós somos torcedores do Palmeiras ou das vitórias. E eu estarei aqui, porque nós não vamos ganhar sempre, para perceber se nós somos torcedores do Palmeiras, ou se somos só torcedores das vitórias. Porque acredito que uma boa maioria dos nossos torcedores, estão sempre connosco, porque é isso que eu sinto quando vou a hotéis, quando eu saio, quando eu entro em casa, sinto um carinho muito grande dos nossos torcedores. Eu quero que este carinho não seja só em 70% dos nossos torcedores, e 30% que fico para o lado. Não, tem que ser 100%. Nós temos que estar 100% disponíveis para puxar por estes jogadores, puxar por esta equipa, ter fé e acreditar até ao fim, que é sempre possível fazer mais e melhor. Pergunta do Lourinho Neto, portal Viva RTV. O Palmeiras venceu bem. Você acredita que o time já está em plenas condições para chegar à final da Libertadores? E se possível, Dudu já está em condições de ser o titular? Já jogou duas vezes a titular o Dudu, e muito bem. Primeiro dizer-vos que aqui hoje és o melhor, amanhã és o pior, e as coisas não são assim. Esta equipa, este treinador, esta equipe técnica, este clube, estes diretores, são os mesmos que há três dias perderam no Atlético Mineiro. E já que estamos a falar no Atlético Mineiro, eu não posso... Porque quem é filho de boa gente, quem não se sente não é filho de boa gente. E acho que está na altura a dizer basta. Basta, chega. Eu fui três vezes expulso, desde que cheguei aqui ao Brasil. Três vezes expulso. A primeira foi expulso em casa contra o Ceará. Fiquei de fora e fui absolvido. Mas cumpri o jogo. E fui absolvido, mas cumpri o jogo. Segunda vez fui expulso contra o Flamengo na Supercopa. E muito bem expulso. Não devia fazer o que fiz. Paguei por isso. A procadura... Como se chama a comissão que... A comissão de arbitragem recorreu para ser, em vez de um jogo que me tinham dado, dar dois. Muito bem. O que eu fiz era mesmo para merecer. Dois jogos. Assumi perante a comissão de arbitragem que ia fazer um esforço tremendo para melhorar o meu comportamento. Eu vivo o futebol de forma intensa e apaixonada. E neste último jogo, a terceira vez que eu sou expulso, eu sou expulso e o árbitro não sabe o que é que eu disse. Eu sou expulso e o árbitro que escreve na súmula não sabe o que é que o treinador disse. Eu acho que as imagens são muito claras. Eu não tenho guerra nenhuma contra os árbitros e espero que os árbitros também não tenham guerra nenhuma contra mim. O que eu sinto neste momento é que é muito fácil expulsar o treinador de Palmeiras. É muito fácil. Eu prometo que vou fazer um esforço para me portar cada vez melhor. Mas nestas três, só uma é que foi bem. E eu gosto muito de aprender, como eu comecei esta conferência aqui, gosto muito de aprender, quero melhorar, quero ser melhor treinador todos os dias, mas acho que basta. Está muito fácil expulsar o treinador do Palmeiras. E eu o que sinto é exatamente isso. A mínima coisa que o treinador faça, ou a mínima coisa que o banco do Palmeiras faça, o árbitro não tem a sensibilidade de perceber... Eu digo, eu vivo o jogo de forma intensa e apaixonada. E custa-me ser expulso no último jogo da forma como fui. onde eu, em momento algum, chamo nomes ao árbitro, eu só digo, o Patrick escorregou, o Patrick escorregou. E neste momento, a minha equipa vai se ver privada do treinador, e eu continuo a dizer que é o que eu sinto, é que está muito fácil de expulsar o treinador do Palmeiras. O que eu gostava que fizessem, ainda hoje, na Libertadores, quero, antes de começar o jogo, e no final do jogo, os árbitros vieram falar, para ter calma, criar aqui laços, nós vamos dar o nosso melhor, vamos cometer erros, mantém a calma, esta sensibilidade, para perceber que o futebol é um jogo de emoções, e vive-se de forma intensa. E é isso, eu faço daqui, porque não gostei da forma como fui expulso. E acho que basta, chega. Breno Modesto, Jornal Hoje. Parabéns pela vitória e pela classificação. A atuação da sua equipe na partida de hoje, resume bem o que é o Palmeiras, do Abel Ferreira, na Libertadores, seguro na defesa, e letal no ataque. Olha, eu vou falar, a minha opinião outra vez, não é o Palmeiras do Abel Ferreira, eu, eu quando tive uma entrevista com o Galeotti, quando o Galeotti me contratou, e com outras entrevistas que já tive, normalmente as pessoas, os presidentes perguntam, qual é o meu sistema, qual é a minha forma de jogar? não é o meu sistema, são as características dos jogadores que eu tenho, que vão ditar a forma como eu jogo. Eu se jogar com o Luiz Adriano a centroavante, ou jogar com o Rony, são características diferentes. E eu não é o sistema, são os jogadores do Palmeiras, que o treinador do Palmeiras faz, é olhar para eles, ver quais são as características, que estes jogadores do Palmeiras, que estão no Palmeiras neste momento, quais são as características dele, qual é o sistema, e o modelo de jogo, que melhor pode potenciar, o Danilo, o Patrick, o Veiga, o Dudu, o Scarpa, o Rony, o Davidson, enfim, o Piquerez, o Matias Vina, que já saiu, o Luan, que fez um grande jogo, não é? Aquilo que toda a gente queria matá-lo, quando eu cheguei, escrevam agora bem dele, façam agora baixos assinados, parabéns Luan, pelo grande jogo que fizeste, é este desafio que eu tenho para os nossos torcedores. Hoje não precisam, que ele não precisa de moral hoje, ganhou, fez o seu trabalho, nós precisamos do carinho dos nossos torcedores, dos 30%, é quando nós, as coisas não nos correm bem, mas, fazendo aqui outra vez um parênteses, são as características dos jogadores, que ditam a forma como eu monto a equipa, dos nossos jogadores. Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Abel, na última temporada, quando você falou sobre a saída do Ramírez, você chegou a citar que, abre aspas, existe uma droga na nossa sociedade, que se chama redes sociais, e nós julgamos as pessoas sem a conhecermos. Fecha aspas. Queria que você comentasse a volta por cima do Patrick de Paulo, após a recente polêmica envolvendo a cria da Academia de Futebol. Eu trato os meus jogadores de forma muito séria e respeitosa, porque são os jogadores de Palmeiras. Os jogadores de Palmeiras, nós temos que os respeitar. E estes jogadores, não fui eu, e estes jogadores que estão aqui, o ano passado, ganharam três títulos. Merecem o meu respeito, e o respeito de todos os nossos torcedores. E o que nós fazemos, já vos digo, é mentalidade. Eu deixo que aqui falo muito na parte mental, que é uma componente e uma competência pouco desenvolvida no futebol. E que para mim, hoje, posso espaçar esse segredo, é a componente mais importante que existe. Se tivesse que dizer a técnica, a tática, a física, diria-te que a mental é a mais importante que existe. E vocês têm um bom exemplo, ainda agora nos Jogos Olímpicos, de grandes atletas, medalhados, que desistiram de algumas competições, porque se sentiam, que sentiam que não estavam mentalmente muito fortes. E é por aqui que nós temos que melhorar. É pelo lado mental. E o Patrick, é um miúdo que teve uma infância dura, difícil, e que enquanto eu for o treinador de Palmeiras, eu não vou desistir de nenhum jogador de Palmeiras. Enquanto o Abel Ferreira for o treinador de Palmeiras, eu não vou desistir de nenhum dos nossos jogadores. E o Patrick é nosso, e hoje entrou muito bem, fez golo, comportou-se bem, não mandou calar ninguém, que às vezes há tendência, quando um jogador é criticado, por isto e por aquilo, no final, de querer responder com uma atitude mais agressiva, ele fez o que tinha que fazer, comemorar com a equipa, celebrar com os colegas da equipa, vocês viram como foi a comemoração, e é isso que me enche de alegria, me enche o coração de alegria, é ver que todos somos um, e eu corro por ti, e tu corres por mim, e foi isso que nós fizemos hoje dentro do campo, um verdadeiro time. Obrigada e boa noite, Abel. Muito obrigado, boa noite. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. E aí E aí